E aí galera, beleza? Bom dia! Aqui tá falando o Apatio, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu acordei cedo, sim, eu acordei quando o galo canta. Olha só que bonito, né, jovens? Principalmente porque eu quero começar hoje a trazer séries no canal. Sim, o que aconteceu? Ontem eu comprei o Metal Gear, né, e o Mad Max, que foi os lançamentos. E eu decidi realmente, eu quero trazer, eu quero jogar, eu quero realmente detonar os jogos, eu quero chegar no final deles. Eu sempre tento trazer séries para o canal e eu sempre paro. Por quê? Por quê? Séries, além de dar muito trabalho, pelo tamanho do arquivo e tudo, normalmente, o que acontece? Primeiro vídeo da série, 200 mil visualizações. Segundo vídeo, 100 mil. Terceiro, 50 mil. O quarto, 20 mil. O quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o dez mil, até que tenha mil, aí chega no último episódio e aí bomba de novo, é isso aí. Então, eu vou ser honesto que eu não sei o formato no qual eu posso fazer as séries. Por quê? Porque para eu detonar um jogo eu vou ter que zerar esse negócio rápido. E aí eu não sei se eu gravo, tipo, tudo e vou postando um por dia. Se eu gravo tudo e vou postando dois, três por dia. Eu não sei. E o Mad Max e o Metal Gear e o Down of... não, e o... como é que é o nome? Aquele jogo de Playstation 4 novo, o Antion Dawn. O Antion Dawn eu fiquei sabendo que ele é curto, dá para zerar tranquilo. Mas o Metal Gear e o Mad Max são longos. Então, assim, pela primeira vez eu estou me desafiando, me propondo aqui a jogar até o final, independente do feedback. Ou seja, quem começar a assistir vai assistir do começo ao fim, do Mad Max e do Metal Gear. Como os dois jogos estão bem hypados e tal, eu acho que os dois vão ter um feedback bacana. E, dependendo desse feedback, eu começo a trazer detonados aqui no canal. Intercalado com as coisas. É aquela semana ainda, eu estou naquela fase do coração, estou testando o conteúdo. Eu vou criar a playlist dos dois, tá? E sempre que tiver um vídeo de uma dessas duas séries, vai ter o link da playlist dele na descrição. O que eu preciso saber de vocês? Se vocês querem... Um vídeo por dia. Ou... Dois vídeos por dia. Ou três vídeos por dia. De cada jogo. Porque qual que é a parada? Intercalado com tudo isso, vai continuar tendo, por exemplo... O... A Vida Patife no GTA. Vai tendo as outras séries. Eu quero que o canal tenha séries. Eu quero aquelas listinhas que fiquem embaixo ali do canal, elas fiquem organizadas e tal. E tem como elas fazerem... Fazer elas se atualizarem automaticamente. Então, assim. Eu acho que dá pra fazer um bagulho bacana. Tá? Começa hoje. E eu vou tentar manter isso até terminar o Mad Max, o Metal Gear e o Until Dawn. Será que eu vou conseguir? Eu não sei. Eu vou me esforçar ao máximo pra ir até o final. Porque eu sempre paro as séries no meio. E muitas pessoas, quando eu falei que eu ia fazer séries, falaram... Você vai parar no meio porque você sempre para no meio. Eu espero não parar no meio. Ok? Se eu... Eu não vou parar no meio. Eu juro pra vocês. Confiem em mim. Eu peço esse voto de confiança. Votem em mim pra terminar as séries. Tá bom? Então, começa hoje. Eu vou ver quantos episódios eu vou conseguir gravar. E eu vou tentar soltar um por dia. Mas depois que eu vejo os comentários desse vídeo, pode ser que eu comecei a soltar dois por dia. Aí, tipo... Eu solto o Metal Gear e o Mad Max e o Until Dawn. Aí solto, tipo, sei lá. Vida pra Tiff. E solto o Rocket League. E solto o Mad Max, Metal Gear e o Until Dawn. Mano, é muito vídeo. Eu sei. Mas eu acho que... Eu comprei um software novo. Só pra gravar a série. Que ele facilita o processo. E que ele grava a 1080p, 60 frames. Então, qualidade eu acho que eu vou ter. Beleza? Vai de vocês. Eu vou fazer a série. Essa é a real. Fazendo a série, eu também vou trazer aquele conteúdo diferenciado. Então, easter egg, dicas, caralho. Isso vai fazer eu jogar mais videogame. Acho que é por isso que no fundo eu quero. Porque eu estou com vontade de jogar mais videogame. Eu acho que isso vai acabar fazendo eu jogar mais videogame. Beleza, jovens? Me deixem nos comentários como vocês acham que o formato vai ficar bom. Eu já tenho um formato em mente. Eu vou deixar ele rolar. E... E se ficar bom, a gente vê. Eu acho que, tipo assim, os primeiros 4 ou 5 episódios vão ser bem rápidos. Vão vir bem sequenciais aí no canal. Pra que a playlist fique bonitinha no canal. Pra que fique os 5 episódios. Mas enfim, eu não sei. Eu não sei. Eu estou bem na dúvida. Fazer série é um negócio... É um dos meus maiores desafios aqui no canal. Porque eu amo fazer séries. É o que eu mais gosto é de fazer gameplay. Mas eu também preciso, às vezes, pensar um pouquinho mais... Profissionalmente, sabe? Isso que o cérebro está de férias, né? Então vamos aproveitar as férias do cérebro e vamos botar pra foder nessas séries aí. Vamos ver o que acontece. Conto com o feedback de vocês. E com a opinião. Beleza? 5 minutos pra falar isso. Vocês podem ver que é um vídeo onde eu tô refletindo um pouco. Eu tô bem na dúvida. Mas eu vou arriscar. Eu não sei nem se esse vídeo vai pro ar. Mas eu acho que ele vai. Se ele for, dá seu joinha. Beleza? Se ele for, hoje vai ter Metal Gear. Logo, logo. Daqui a pouquinho. Pouco depois desse vídeo vai ter Metal Gear. E Mad Max. E Until Dawn, não sei. Eu tenho que comprar Until Dawn ainda. E eu queria, talvez, comprar a Mídia Física. Eu preciso de uma loja. Eu preciso de um patrocinador de games, aliás. Se você tem uma loja aí, se você, né? Patrocina o Youtubers. Esse é o momento. Preciso de uma loja pra me dar jogos em Mídia Física. Mas eu tô pensando se eu vou comprar a Mídia Física com a digital da Until Dawn. Porque eu não tenho espaço na memória do Play. Enfim, é isso. Deu pra entender, né? Chega de gastar tempo de vocês. É nóis. Um beijo. Fui.